Na casa da Elaine, serviço todo acumulado. As louças estão para lavar. Dentro da máquina e do tanquinho, as roupas permanecem no molho, porque não tem água para enxaguá-las. Eu comecei a lavar no sábado, porque eu tenho o final de semana para não estar organizando casa e roupa. Como não tinha água, está tudo acumulado. Trabalho o dia todo, chega a noite, vou estar limpando a casa, organizando a casa, não tem água. Não tem água nem para estar lavando as vasilhas, para estar fazendo a janta. O bairro Serra Verde está com problemas no abastecimento de água há cerca de quatro meses. Segundo os moradores, há dois meses a situação se agravou, depois que esta bomba foi instalada aqui. Isso foi para melhorar a situação dos bairros, das casinhas populares lá em cima, no Fortaleza 2, mas só que prejudicou para a gente, tirou a nossa água, quer dizer, enfraqueceu a nossa água, aqui que era ruim, e tornou-se pior. Agora, uma água que era fraca, agora já está faltando. Ainda de acordo com os moradores, há quatro dias o abastecimento está quase zerado, e os bairros do entorno passaram a ter problemas também. Cheguei de trabalho agora, nem sei se eu vou tomar banho, entendeu? Como que eu vou tomar banho? Não tem água. Eu moro na parte mais acima do bairro, do Serra Verde, que se chama Alto das Oliveiras. Lá é um problema seríssimo, porque lá é a parte mais alta, então a água, quando tem água e se tiver água, ela não chega lá, porque é a parte mais alta. Várias ruas aqui do bairro Serra Verde estão com algumas aberturas como esta daqui. Segundo os moradores, a Copasa disse que são obras para melhorar o abastecimento, mas não informou quando o problema de fato será resolvido. Robson é presidente da Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Oswaldo Machado Gontijo. Ele disse que a população até já fez abaixo-assinado na tentativa de pressionar a Copasa. Levamos abaixo-assinado, conversamos diretamente com o gerente distrital. Ele nos orientou que se ligassem aos 115, porque ele não tinha conhecimento da falta de água no bairro. Aí, plenamente, eu vim expus aos moradores, congestionamos os 115, a ponto de morador aqui ter cerca de 280 protocolos e até então não atendeu. E já continua sem água o bairro. Os moradores querem melhorias. Ver se ela consegue arrumar isso para nós, nós precisamos arrumar a água possível, não tem água nem tomar banho, não tem água para nada, acabou de tudo, tem que resolver isso para nós. Usar o auxílio de Moradores do Conjunto Habitacional Oswaldo Machado. E aí Abertura